Fortes emoções nesse final. Vem o Boa Esporte. Subiu de cabeça o João Felipe. Escorregante se atrapalhando todo o jogador do Boa Esporte. O Josa bateu e olha o contra-ataque. O Havaí pode definir o jogo. Roberto. Vem cruzamento. Falhou o goleiro. O gol tá aberto. Olha o chute. O goleiro fez contra. Gol! Do Havaí! Aos 43 do segundo tempo pra definir a partida. O Havaí chega a pontuação de líder. Não.